E aí galera, tô aqui pra fazer o desafio de Leale Challenge, né? Tutorial aqui pra vocês verem. Aqui ó, faz assim ó, faz assim, depois faz assim ó, assim. Aí depois vira, aí faz, pronto. Fácil né? De novo ó, aqui ó, faz assim, vai ó, faz assim, faz assim. Faz assim? Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Não fui homem pra você. Tá bom.